Bom dia meus inscritos, bom dia, bom dia, hoje eu estou aqui abastecendo aqui, a hora mais ruim que tem, é a hora de a gente abastecer a nós ir ali na rua de Recife, terra do meu amigo Genésio de Recife. Meu amigo Genésio, eu estive aí ontem, cheguei hoje de madrugada e já estou aí de novo. Aí eu não mandei um alô para você porque daí eu estou indo para a Lagoas. Aí meus inscritos, vocês vão ficar acompanhando conforme o que eu for passando, aí dando para fazer aquela filmagem, a gente vamos marcando, resistendo, né, os parques que a gente for passando. A gente aqui, estamos no posto aqui, em Santa Cruz do Capibaribe. Aí a gente vamos filmando de acordo com o que a gente vamos fazendo, né. Tá aqui o carro carregado, ó, vocês estão mostrando vocês aqui. E aí a gente vai para Recife. Aí tem outros vídeos que eu fiz ontem em Recife, e eu vou emendar nisso aqui. Aí você esteja assistindo até o final, vamos ver que tem outro vídeo de ontem. Tá bom? Que graça da paz. Vamos mais para frente. Agora sim, vamos chegando aqui na Serra da Rússia. O Iaj bacana, o Aktun tão bacana aí, ó. Vou mandar aquele salve aí para a Jusselmo Borges. Meu amigo Naldinho Zanilo, gente bacana. Roberto Ovo, olha, vamos aproveitando aí para passar aí. Meu amigo Ricardo. A minha irmã Gislaine, que ama demais aí ver esse vídeo aí, esse túnel. Esse é o túnel da Serra da Rússia, muito bacana. Nenê, nossas coisas, olha aí, nenê, que coisa tão bacana aí, ó. Tá vendo aí, ó, isso é na Serra da Rússia aqui, ó. E vocês vão continuando assistindo o vídeo até o final, que fizemos cada partinha uma coisa. Eita, boa noite, boa noite. Olha aqui onde é que eu estou hoje aqui, olha aqui. Aqui a gente estamos hoje em Recife aqui. E olha aqui, como é que está aqui, ó. Cheio, cheio aqui, ó. Isso aqui vai para a minha cidade de Sumé. Olha aí, a gente coloquemos hoje no cabia. Devemos colocar de todo jeito aqui por cima, ó. Para quem tiver interesse aí, comprar alguma moto aí, pode procurar aí, me procurar aí, que eu passo o número da pessoa aí. E está aqui, ó, a moto. Bacana, bacana aqui, ó. Paramos agora aqui para fumar aquele jantar, né? Ficar aquele jantar. E agora vamos saindo para a minha maravilhosa Sumé, né? Agora, nesse momento, eu não sei nem que hora é, mas deve ser umas oito e pouco. Então, vocês fiquem com Deus e até o próximo. Aqui, chegando em Sumé agora, graças a Deus aí, ó. Tchau, tchau, tchau.